Olha que maravilha pessoal, temos hoje uma nova temporada do Fortnite com um monte de coisa bem legal Como por exemplo, dinossauros correndo pela selva Transformers alienígenas que trouxeram vários itens a pesada Um super novo e original passe de batalha E várias novas regiões espalhadas pelo mapa E se você por acaso for comprar um novo passe de batalha Aqui ó, usem o código flex na loja, tá? Obrigado Cara, infelizmente dessa vez eu fui obrigado a zerar o passe na minha conta secundária, no Enzo Gamer Isso porque por algum motivo que eu não sei, a minha conta principal foi bloqueada de comprar V-Bucks É isso que vocês escutaram, tá? A F-Games basicamente me bloqueou de comprar V-Bucks Eu fui obrigado a zerar o passe na minha conta fake E agora esse vídeo só acaba quando eu consegui vencer uma partida Mano, o que é essa marcação aqui no mapa, velho? Ó, tá vendo que tem uma marcação aqui embaixo? Ó, tem um escudo com a logo do Optimus Prime E a gente tá vestido de Optimus Prime Então eu acho que é completamente justo a gente cair e pegar esse escudo Eu quero entender o que é isso que eu não sei, mano Tá, isso era uma ficha? Mano, o que é isso? Tá, o que eu ganho fazendo isso? Tá, não tô entendendo, tá galera? Cara, eu realmente não sei o que é isso Pra que que eu vou querer coletar essas fichas de Transformers? Tá, eu acho que a gente foi iludido Eu achei que isso aqui ia me dar um super poder Tá, um mega poder absurdo Mas evidentemente não é o caso A galera tá brava aqui do lado, ó A galera tá brava e eu não tenho uma arma Que maravilha, começamos como? Começamos bem Ó, Bolzão, colabora com a gente Obrigadão, né? Humilde, valeu, valeu Então olha só, galera O objetivo hoje vai ser vencer a nossa primeira partida da temporada E ganhar o guarda-chuva Vamos transformar o Enzo 2002 Gamer num verdadeiro campeão Pô, mas eu queria realmente entender, mano Pra que que saiu essa ficha aqui? Tem, né? É, tinha, né? O cara morreu, beleza Rifle AE infravermelho Tá, esse aqui é um rifle novo Que a gente pode ver a galera por... Não é por trás da parede, né? A gente consegue ver a galera com onda de calor Pô, mano, pior que esse robôzão gigante tá esquisito, cara É que o Optimus Prime, ele é muito grande Daí nessa da Epic, tentar compactar ele Pra ficar nos tamanhos dos personagens do jogo Ficou engraçado Tipo, é meio estranho ver o Optimus desse tamanho Porque, pô, ele é um Megazord, né, mano? Ele é gigantesco Opa! E o irmão é a manteiga É a manteiga Não é a manteiga É o guaxinim 044 Mas tá usando a skin da manteiga Ó, essa arma será que vale a pena levar, mano? Cara, eu não gosto dessa arma Mas como ela é nova, a gente vai levar, tá? Ai, um dinossauro aqui embaixo Dinossaurinho! Ó, agora dá pra montar em dinossauro de volta É, na verdade, eu acho que eles não dava, né? Eles só dava pra montar em lobo Ó, os dinossauros só aqui na frente E eles vão querer me atacar, eu acho Tá, eu vou ignorar eles por enquanto, mano Não vale a pena a gente querer brigar com dinossauro, não Não nessa altura do campeonato Não ia ser legal Beleza, né? Não temos nenhum loot extraordinário Mas eu acho que... Que a gente não tá mal, não Olha só, esse aqui é um lugar novo da temporada Que se chama Anexo Arqueológico Olha, agora dá pra andar no cipó, mano É como se fosse aquele negócio que tinha na megacidade Que ainda deve ter, né? Ó, o cara aqui na frente Ai, eu matei o cara Eu matei o cara Eu matei o cara, eu tenho que meter o pé Eu tinha esquecido que era com construção Eu tenho que construir pra poder vencer o jogo Mano, o que esse cara tá fazendo? Tá, calma lá, calma lá Sossega, fleicão Vamos com calma Que eu tenho material e eu nem sei da onde que eu tenho material Eu não peguei material nenhum, mano Em nenhum momento eu peguei material Então eu matei alguém que tinha muita coisa, aparentemente Tá, perks, perks Temos perks bons, ó Recarga rápida de rifle Esse aqui é novo, né? Recarregue rifle de assalto Com pente vazio Mais rápido Adoro Adoro a velocidade O cara aqui Tá, eu não entendi uma coisa Por que motivo a minha mira não ficou infla vermelho? Ah, eu posso habilitar e desabilitar, ó Eu não tinha entendido isso Maneiro, se a arma é boa eu ainda não sei, tá? Só que... Diferente Diferente, legal Adoro coisa diferente Ó, o cara aqui na frente Ó, mano, o pior é que é legal isso aqui Ó, a gente consegue ter uma visão muito mais clara das pessoas Será que rola matar aquele cara ali? Ó, o cara aparentemente joga bem, né? Ele sabe construir Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar o cara na surdina Ó, quando ele menos esperar A gente vai aparecer atrás dele O cara me viu, né? Ó, o cara... O cara ali me viu Ele me viu E morreu Ótimo Ó, arma nova Rifle de tambor Tá, o rifle de tambor Aparentemente ele é um rifle normal Só que ele tem tipo Uma quantidade absurda de munição, mano O que que é isso? 45 balas É... Eita O que que é isso? Ai! Ai, meu Deus O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? A gente tá sujo na lama Tá, a gente acabou de ser atacado por uma comédia abelha O que que tá acontecendo, velho? Olha só A gente pisou na lama E agora o personagem ele tá sujo E aí... Ó, e eu deslizo também Isso é bem diferente Isso é realmente bem diferente Gostei E eu vou também pegar o espelho de cura Que tem mais... Ele tá mais recarregado, né? Pô, muito maneiro, mano Gostei pra caramba disso aqui Ai, 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 cara aqui na frente Ó, o Bruno aqui, ó Morre... Opa, opa, opa Brilhamos, brilhamos Seis eliminações Optimus Prime O Exo Gamer 2022 É uma lenda desse jogo, aparentemente Ia ser maneirado Se eu pudesse virar um caminhão, né? Igual Optimus Prime Ó, isso aqui, isso aqui dá cura Olha que legal Cura Lá vão ter pra gente Ó, tava rolando uma briga aqui atrás Ah, isso aqui é a arminha nova Na versão roxa, né? Legal Mano, ó, impressões rápidas sobre a temporada, tá? É... Eu não sei o que que a Epic fez Mas parece que o jogo tá muito mais leve Isso eu comentei em live pra galera, tá? Eu realmente tô surpreso Porque esse negócio de fazer gráfico de floresta É pesado Porque tem muito detalhe E mesmo com essa quantidade absurda de detalhe Eita Ai, ai, ai Ai, ai, não, não, não Ai não, né, mano? Ai é sacanagem, né, velho? Tá, a gente tá sendo atacado de tudo que é lado Ó, mesmo com essa quantidade absurda de detalhe Não, não Eu sou muito ruim Calma, calma Calma, calma, pleicão Calma Eu só quero me curar Ô, mano Ô, irmão Deixa eu me curar, pô Eu tinha certeza que eu ia morrer agora, velho Rapaziada, na moral Não me pergunta como que eu tô vivo Porque eu realmente não sei Mano, como que eu tô vivo, velho? Eu podia jurar que eu ia morrer agora Ah, eu tô nervoso, tá? Calma, calma Um momento Um momento de calma aqui, por favor Ganhe vidros de vespa selvagem Mano, eu adoraria um vidro de vespa selvagem O que que eu faço com isso aqui, ó? A gente ganhou vespa selvagem Tá, eu quero entender como que eu vou matar alguém com isso aqui, gente Pô, dá pra matar alguém com uma vespa selvagem, é isso? Tá, vamos fazer o teste, né? Ia ser bem legal matar alguém com uma vespa selvagem Ó, por incrível que pareça, a gente tá vivo, né? Isso aí é um mistério Ai, o cara tá lá atrás Ai, eu vi coisa, né? Não tem ninguém lá atrás Eu tô ficando louco Ó, eu sei que vai ter gente falando Nossa, flecão Mas é óbvio que o jogo vai rodar bem no teu PC Teu PC é super caro Realmente é um PC super caro Só que mesmo assim, eu tô realmente sentindo uma melhoria bem grande, cara De performance Eu vou manter isso aqui, tá? Eu não vou levar essa arma Porque não faz sentido a gente levar duas armas pra longe É muito melhor a gente ter uma arminha pra perto Que vai ajudar mais a gente Olha que maravilha Cura, tá? Cura é sempre bem-vindo Cura é sempre muito bem-vindo Legal Ó, aqui na frente tem o pessoal brigando E eu acho que dá pra gente tentar pegar a galera à costa Ó, eu posso tentar aproveitar E pegar todo mundo na surdina aqui por trás, ó Por favor, não me vejam Por favor, não me vejam Ah, é tryhard, mano Ó, são dois tryhard Tá vendo que o cara tá editando, deseditando, editando, editando Isso aí é coisa de tryhard Só existe uma forma de matar um tryhard É usando vespa selvagens Deu alguma coisa, mano? Eu matei alguém com as vezes pra selvagens? Eu não matei ninguém com as vezes pra selvagem, né? Ah, eu não tô nem aí, mano Eu vou matar o cara Ó, o cara ele joga bem, mano Ó, o cara ele evidentemente ele joga bem Nesse momento que eu vou matar ele e mostrar pra ele que eu sou melhor Nada melhor que encarar um bom tryhard Matamos o cara, matamos o cara, matamos o cara Agora corre Tô nervoso, clã O cara jogava bem, tá? O cara jogava melhor do que eu, claramente Cara, eu tô nervoso Meu coração tá acelerado, galera Eu tinha certeza que ia morrer pra esse tryhard Mano, eu nem tava mais pensando direito Eu atirei olhando pro nada Ai, o cara tinha cura Muito obrigado, meu querido Ó, o rapaz tinha cura Ótimo, ótimo, maravilhoso Quero pegar essa chave aqui rapidinho Por quê? O cara tem material? O cara tem pedra Ótimo, maravilhoso Obrigado Ó, então o que eu vou fazer agora? Bora aproveitar rapidão pra abrir aquele baú lá na frente E vamos tentar torcer pra vir chave Porque se vir a chave a gente pode tentar, quem sabe, encontrar cura Mano, eu tô nervoso, velho Eu tô nervoso porque eu quero vencer de primeiro isso aqui Eu odiaria ter que ter duas partidas no vídeo E já que a gente já tá bem Por que não vencer de primeiro? Vai ser muito legal Ó, me fala, ô, ô, balzão Tá, a gente tá com lama, né? Legal, legal Ah, cura, cura, cura Ótimo, maravilhoso Obrigado Peixes de escudo Isso aqui é o quê? Rifle de tambor lendário Rapaziada, a gente tá graúdo Agora a gente tá graúdo Respeita a minha história Eu tô sujo e poderoso Pô, agora que eu vi que a gente não pegou o bumerangue ainda, né? Eu queria encontrar o bumerangue Vai ser legal encontrar o bumerangue Tá, a gente chegou agora aqui em uma cidade nova Que são as ruínas ruidosas Que lembra muito aquela cidade antiga do Indiana Jones, né? Ó, com várias câmeras secretas super legais Será que tem alguma coisa secreta aqui dentro? Ó, é agora a minha pergunta, né? Ai Eu posso dar o item? Tá, dar o item Beleza, eu vou dar o item Tá, o que a gente vai ganhar, mano? A gente vai ganhar um super tesouro Legal, legal Ai Ó, demos um negócio roxo Gamo lendário Bacana Ó, bem bacana, mano Bem bacana Olha que maravilha A gente trocou aqui um item roxo Por um monte de coisa Essa matemática aí foi bem maneira, mano Gostei Ó, é nesse momento que eu fico super preocupado Porque a gente tem aqui Três pessoas vivas só Não tô escutando absolutamente nenhum barulho Nenhum barulho Não faço a menor ideia onde o pessoal tá E a gente não encontrou os itens novos, né? Nem a super bazuca do Optimus Prime Nem o boomerang Que são coisas que eu queria ter encontrado Então isso me deixa preocupado Tá, olha só Eu tô ouvindo um barulho aqui na frente E pelo que parece Tá, posso ter enganado Mas pelo que parece O cara tá com o canhão do Optimus Prime O rapaz tá com o canhão do homem Do robozão O cara tem boomerang também O cara tem boomerang também A gente tá aqui na floresta das árvores Gigantes Ó, o rapaz ele tá lá na frente Tá vendo? Lá na frente É que a saia fechou lá também, né? Então é natural que o cara esteja pra lá Ai, não, não, não Enxame de abelha não Enxame de abelha não Era só o que me faltava A gente morrer por enxame de abelha Inaceitável, mano Inaceitável Tá, esse cara ali foi vacilando Ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Parou, 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 parou Mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? O que que esse brother tá fazendo? Por favor, irmão Sossega, brother Pô, eu não tenho mais nada agora, né? Lascou, não tem material Ah, o quê? Como que eu matei esse cara? Ah, eu não entendi, real Mano, como que esse cara... Eu não entendi, mano Eu não entendi Tá, eu ganhei, tá? A gente desceu a parte dele Eu nem sei o que aconteceu Eu nem sei o que aconteceu